Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das furas do funk, neguinho É o GM, no beat, replacado, mas... Corte maracana, um pequenino, na brava anel Dei um raspa no salão, saí novinho Já fiquei, tô pronto pra roletar, favela Domingão de sol estrala, quebrada toda Mas movimento, ae Andinho Manda aquele corte que é mídia, aquele memo Que eu vi ontem a noite na tela De condomínio, pique playboyzinho de novela Daqueles memo, vai na desfilar na favela Vai na tesoura ou na cheira, achar na régua Mais tarde a marcha no foguete, que as gata me espera Quem sabe o mar não tapa a peixe, do pai fisca ela Tô bonitão, mas que beleza, porte de favela Salve pra todos os barbeiros, que rale topo o dia inteiro Deixa a quebrada mais bonita Quem te falou que eu não tô vendo? Deu close nos drag, salvou a foto, deixou like Ô Manoel, manda aquele corte de gracê Deixa do jeitinho que elas gostam De onde eu vou no shopping, entro nessa loja e leve estoque Mostra que os favela também pode ir Ô Manoel, manda aquele corte de gracê Deixa do jeitinho que elas gostam De onde eu vou no shopping, entro nessa loja e leve estoque Mostra que os favela também pode ir Pode maragar no piquenino na brava anel Deu um raspa no salão, saí novinho Já fiquei, tô pronto pra roletar a favela Domingão de sol estrala, quebrada toda Mas movimento, aê Andinho Manda aquele corte que é mídia Aquele memo, que eu vi ontem a noite na tela De condomínio, pick playboyzinho de novela Daqueles memo, vai na desfilar na favela Vai na tesoura ou na cheira Deixa na régua, mais tarde é marcha no foguete As gata me espera, quem sabe o mar não tá pra peixe E o pai fisca ela, tô bonitão, mas que beleza Porte de favela, salve pra todos os barbeiros E ralei o campo o dia inteiro Deixa a quebrada mais bonita Quem que falou que eu não tô vendo Deu close nos drag, salvou a foto, deixou like Ô Manoel, manda aquele corte de gracê Deixa do jeitinho que elas gostam De onde eu vou no shopping, entro nessa loja e leve estoque Mostra que os favela também pode ir Ô Manoel, manda aquele corte de gracê Deixa do jeitinho que elas gostam De onde eu vou no shopping, entro nessa loja e leve estoque Mostra que os favela também pode ir Um salve pra todos os barbeiros do Brasil Muito obrigado pelo esforço, tá lento Segue na luta, segue na luta, segue em frente Que quem trabalha Deus tá vendo É o GM, o beat, emplacando mais um Diretamente é, restante mafax Uh, yeah, 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 yeah Uh, yeah, 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 yeah Uh, yeah, 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 yeah Uh, yeah, 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 yeah Amém.